Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e hoje é o dia do ceramista. Uma carreira linda, trabalhando com material tão dócil, que é o barro, a argila. E eu quero mostrar a evolução dos meus alunos, da Vera Vasconcelos e da Regiane Spolon. As duas com sua identidade própria, a Regiane com trabalhos de requeimas, com laboratórios nas peças delas, com vários testes e com um resultado incrível. A Vera, com todo o seu lado romântico, trabalhando com técnicas de baixo esmalte, trabalhando o corante sobre cerâmica, com técnicas aquareladas, está tendo uma evolução muito grande. E a minha homenagem hoje para o dia do ceramista é mostrando o trabalho dessas minhas duas alunas. Um abraço! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto